Na programação dos 182 anos de Barras, uma série de obras foram entregues pela Prefeitura à população. Reformas escolares, novas salas de aulas, ginásios de esportes e praças estão entre alguns dos novos serviços ofertados aos moradores do município. Em Barras, as inaugurações de três novas praças na cidade fizeram parte da programação de aniversário dos 182 anos de emancipação política do município. Uma comemoração que deixou com nova estética arquitetônica locais como a Praça da Matriz, que foi totalmente reformada. É um momento de alegria. Acho que todos os barrenhas voltaram a sorrir e estão felizes, graças a Deus. Nós estávamos comemorando os 182 anos de emancipação política e ao mesmo tempo de grandes inaugurações. Durante o longo dessa semana, faltou espaço para que nós pudéssemos inaugurar tantas obras. Tantas obras, tanto na área da saúde, como na educação, como na Secretaria de Obras. E também iniciando obras novas, que isso é importante. Não só entregarmos obras, mas também reiniciando obras. E mesmo nas festividades de aniversário, o trabalho em novas obras para a comunidade de Barra Segue. E exemplo do que estamos afirmando, são o da adequação do esgotamento sanitário da rotatória da rodoviária do município. E ainda, da reforma do popularmente conhecido Balão do Saturnino, que quando pronto, dará um novo aspecto a essa parte da cidade. Nós estamos na localidade Palmeiras, distante 90 quilômetros da sede do município de Barras. Aqui moram cerca de 90 famílias, beneficiadas recentemente com a reforma e ampliação da unidade escolar do município e também com a construção de um ginásio poliesportivo. A reforma privilegiou toda a escola, que foi beneficiada com um refeitório, nova sala de aula e um ginásio de esporte com vestiários novos e modernos. A gente estava esperando, porque era uma reivindicação de mais de 10 anos, que a gente estava precisando desses ambientes para poder atender melhor as crianças que a gente também atendia, para poder recepcionar melhor os alunos. A comunidade formosa também foi beneficiada com a reforma da escola, erguida em 1980. E o local também recebeu um ginásio de esporte moderno para os 310 estudantes do espaço. A nossa escola ganhou duas salas de aula novas, duas salas de aula, ampliação, uma quadra de esportes coberto, praticamente um ginásio poliesportivo coberto, um refeitório e todo o piso cerâmico. Foi de grande alegria, era um sonho da comunidade ter essas melhorias que veio a acontecer. Uma quadra dessa daí que não vai servir tão só para os alunos, quanto também para a comunidade inteira, porque você sabe que o interior é diferente da cidade, as atividades físicas aqui quase não acontecem, mas agora a gente vê que vai possibilitar isso para a comunidade. Escola nova, de cara nova, todos nós, todos eles que trabalham aqui nessa escola estão muito felizes, e a comunidade também, principalmente os pais de alunos, e agora os alunos que estão felizes, porque agora vão treinar tudo aqui. Na literatura, a Academia de Letras do Vale do Longá e a Prefeitura de Barras homenagearam os 100 anos do médico José do Regulagens. Aqui ele se estabeleceu recém-formado e por mais de 50 anos exerceu com devoção à medicina, empenhando, trabalhando diuturnamente, empenhando-se para que toda esta região da antiga Barras tivesse uma casa de saúde. Na parte dos shows, três noites de muita música fizeram a alegria dos barrenses com apresentações de artistas locais e regionais e também de nomes conhecidos da música gospel. Muito bem aceita a minha música aqui, muito bem cantada nas igrejas, a minha música é uma música que pode se cantar no período congregacional, do culto, e as pessoas aqui de um modo geral do Piauí sempre muito receptivas, muito festeiras aqui, tenho certeza que vai ser uma festa linda para Deus ali.